O que foi, neguinha? Quem é você? Hein? Quem é você? O que é que você está fazendo aqui, hein? Hein? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui, hein? Vai ser assim. Quem é você? Hein? Segue? Lindinha. Quando você vem? Hein? Olha aqui, um animal estranho aqui. Acho que é uma espécie de... Quem é você? Quem é você? Hein? O que é, neguinho? O que é, neguinho? Aqui é um neguinho, que é? Está ali, mas está difícil de a gente ver, ó. É um animal de cauda, pintado. Uma espécie... Não é? O que é que está escondido, tá? Olha ali, ó. Que animal é esse? Você que entende animal. Que animal é esse? 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 Olha, esse animal. Que animal é esse? O que foi, neguinho? Ele é esse? Olha ali, ó. Bem bonito. Cor de... Cor do niz. Só que eu não estou nem vendo ela na cama Estou agora Olha ela Olha ela aqui Que animal é esse? Ela Para você tivesse alguma coisa Olha ela aqui Que animal é esse? Está com medo das cachorras Olha, voou E voou muito Olha ela aqui , voou muito Obrigado.